Pessoal no fundo aí pessoal, junta aqui ó, já começou? Pessoal nós estamos aqui hoje, terminando o ato aqui em Sorocaba, o ato foi maravilhoso, um ato que está acontecendo no mundo inteiro e acontecendo também em mais de 400 cidades hoje no Brasil. E nós estamos aqui com a bateria do Juntos, você que está indignado, venha fazer parte dessa bateria indignada. A coordenadora é a Gabi, que eu vou passar para dar uma palavrinha para vocês. Prazer gente, bom dia, meu nome é Gabi, eu faço parte da direção do Juntos aqui em Sorocaba e faz uma semana que a nossa bateria indignada nasceu aqui na cidade, a gente está a todo vapor, com muita força, muito foco na luta, venha você também fazer parte, a gente vai sempre estar fazendo oficinas de bateria para a construção dos cartazes, para construir os próximos atos também, então segue o Juntos no Instagram, segue o Juntos no Facebook e manda uma mensaginha no privado para fazer parte desse coletivo maravilhoso, nessa bateria muito indignada, porque a gente vai ficar na rua até derrubar Bolsonaro. A juventude é revolução e a gente não para. É isso aí pessoal, beleza? Quem quiser vir para a bateria indignada aqui, posta aí nos comentários, tá joia? Porque nós temos poucas certezas no Brasil, né pessoal? Uma delas é que nós vamos ter que continuar na rua por um longo período, para não só derrubar o Bolsonaro, mas também mudar o Brasil, né, tá bom? Então vem com a gente aí para a bateria do Juntos. Isso aí. E aí Música Música